Ninguém é de ninguém Não há recordação que não tenha seu fim Ninguém é de ninguém, o mundo é mesmo assim Já tive a sensação que amava com fervor Já tive a ilusão que tinha um grande amor Talvez alguém pensou no amor que eu sonhei E que perdi também E assim sei que na vida Ninguém é de ninguém Não há recordação Que não tenha seu fim Ninguém é de ninguém O mundo é mesmo assim Já tive a sensação que amava com fervor Já tive a ilusão que tinha um grande amor Talvez alguém pensou no amor que eu sonhei E que perdi também E assim sei que na vida Ninguém é de ninguém